Você acha que Chay Suede tem condição de saber o que tá passando na novela da Seis? Não sabe. Eu assisto. É mesmo? Ah, é mesmo? Então vamos ver. Vai. Cite 14 apresentadores do Ed Kassar. Fale o nome de todos os The Voice, tem 15. Salve-se quem puder. É o nome da novela ou o resumo à retrospectiva do último governo? Paulo Vieira, eu queria dizer que foi um privilégio dividir uma tela com você. Muito obrigado. Volte mais vezes no Domingão, te achou barato, você sabe disso. Salve-se para Paulo Vieira. Muito obrigado. Boa noite.